Oi meninas, tudo bem? Hoje eu estou fazendo aqui o feijão tropeiro e vou mostrar pra vocês como eu faço, tá bom? Então o que eu vou precisar? O feijão cozido, depois de cozido, escorrido, ó, não pode deixar cozinhar muito, tá bom? Pra não desmachar depois. Então aqui, eu cozinhei o feijão e escorri, tirei todo o caldo dele. Ah, três ovos, estou cozinhando os ovos ali, dependendo, você pode pôr mais, pode pôr menos, mas eu vou colocar três. Aqui eu tenho mais ou menos 150 gramas de bacon, estou fritando aqui, ó, sem óleo, vou deixar mesmo o óleo dele. E depois eu vou colocar duas linguiças tipo calabreja, pra fritar aqui junto com o bacon. Daqui a pouco eu volto. Oi meninas, olha só, o bacon frito, agora eu vou colocar, ó, não coloquei óleo, é só o óleo do bacon. Agora eu vou colocar as duas linguiças em rodelas, tipo calabreja. Vou deixar fritar também, bastante aqui. Depois eu vou colocar alho, eu coloquei três dentes de alho aqui, passados no cremeador, e meia cebola picada, tá bom? Olha, já tá essa sopinha do baby, os ovos, daqui a pouquinho eu volto. Olha meninos, a linguiça e o bacon frito. Agora eu vou colocar aqui, o alho e a cebola. Deixar fritar também bastante. Eu não vou conseguir agora com uma mão, eu não consegui colocar a macrana do cremeador, que eu tô fazendo bem rapidinho aqui. Eu vou tirar aqui, vou fritar o alho e a cebola e volto pra mostrar. Olha meninas, já fritei o alho e a cebola. Nessa hora aqui, coloca couve, o tanto que quiser, dependendo da quantidade de feijão que for fazer, né? Eu coloquei aqui umas seis folhas, porque eu tenho pouco feijão, né? Vou fazer pouco. Vou dar uma refogada nessa couve. Aí depois sim vai entrar os outros ingredientes. O feijão, o ovo, o cheiro verde, daqui a pouquinho eu volto. Meninas, olha só, refoguei a couve. Agora eu vou colocar o feijão aqui por cima e vou deixar ele esquentar, sem mexer, porque não pode ficar mexendo muito. Deixar ele esquentar. Aí eu vou colocar os ovos, daí sim eu vou mexer, colocar a farinha e o cheiro verde. Espera daqui a pouco. Agora os ovos. Cheiro verde. E agora vai colocando a farinha aos pouquinhos e mexendo devagar, pra não virar uma maçaroca. Vou fazendo isso e daqui a pouco eu mostro, volto pra mostrar como ficou. Olha meninas, ficou assim. O sal é a gosto. Espero que vocês tenham gostado e até mais.